A minha militância política sempre esteve ligada à minha formação cristã, católica, numa linha ecumênica, de diálogo com outras igrejas cristãs e outras tradições religiosas, sempre na perspectiva do compromisso com a vida, com o bem comum, com a justiça social. A leitura permanente dos evangelhos me ensinou que o Deus de Jesus é o Deus do amor, é o Deus da compaixão, é o Deus que se manifesta solidário com as vítimas, com os pobres, com os excluídos, é o Deus do perdão, da solidariedade, da fraterna convivência entre os seres humanos. Nós estamos assistindo hoje candidatos se apresentando em nome de Deus falando só da morte, do ódio, da violência, da intolerância, quando nós temos no Brasil, dentro da nossa tradição cristã, uma dimensão permanente de respeito às diferenças, de diálogo, a busca constante da construção de consensos e possibilidades compartilhadas. Nós assistimos hoje uma liderança espiritual como o Papa Francisco, sempre reafirmando esta linha do amor, da caridade, da solidariedade. Nós não podemos aceitar um Deus que seja o Deus da violência, da guerra, da estupidez, da brutalidade. Nós temos que retomar o melhor dos valores cristãos e, nestas eleições, eu estou convicto de que o melhor da tradição cristã se manifesta na candidatura de Fernando Haddad, que vem com a proposta clara de respeito e promoção dos ideais democráticos, numa tradição de compromisso também com os mais pobres, na busca de construirmos o Brasil, uma sociedade livre, fundada na liberdade, mas numa sociedade justa, onde todas as pessoas possam viver com a dignidade inerente às filhas e aos filhos de Deus.